Música O que é revoado? Marra vago indo Agora para o Silvio Aquela boca esta muito bonita Eu deixo a casa com esse palco. É ali essa escondia. Que delícia. Já vai saindo ali e sabia, mano. Tá bonitinho, mano. Vem cá, 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 mano. Vem cá. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Vem cá, mano? Vem cá, mano. Vem cá, véi. Vem cá, véi. Vem cá. Vem cá, mano. Vem cá, eu não. Esqueceria a terra. Young Abra a bandeira, Janos. Aplausos Aplausos Gous Tamp你有 problemas Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um, dois, três. 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 Um, dois, dois, três. Um, dois, três. Olha o gás que leste. O que é isso? 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 O que é que você faz? . 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 E aí 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 O que é isso? Segura aqui, segura aqui, segura aqui. Corra! Segura aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Libera, libera o seu lado aí O seu lado tá liberado Bota mais um pouco aqui Libera, libera Ele vai voltar Vai pegar Vai pegar pro senhor Aí tá bom Vai levantando lá Vai pegar essa bandeira aí Fizeram um preto, sangue de pau Vai não, cara Vai, vai não Vai, vai Jega a bandeira Fizeram um preto aí Caralho, tá fui, mano Caralho Porra 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 Calma, calma Vai, vai Libera, não trava não Deixa a bandeira aí, porra Deixa aí, porra Deixa aí, porra Deixa a bandeira aí Porra, deixa a bandeira aí Olha, tu não trava o balão não Tá tranquila, né Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai vai